A semana termina com tempo instável e poucas mudanças na disposição da chuva. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas ainda no centro-oeste, norte e nordeste. E é onde exatamente a chuva deve persistir de forma volumosa nos próximos dias, pelo menos até o dia 22 de março. Volumes nessas áreas em amarelo e laranja do mapa que podem ultrapassar os 70, 100 até chegar aos 150 milímetros em 5 dias. Muito diferente disso, na faixa leste, previsão de chuvas irregulares e com menores acumulados, desde o Rio Grande do Sul até a Bahia. E isso vai persistir no nosso segundo período, entre 23 e 28 de março, com chuvas bem isoladas em grande parte do centro-sul do Brasil, chuvas sem grandes acumulados. Mas ainda tem muita água para cair em áreas do estado do Mato Grosso e também em áreas da região norte e do nordeste. Para finalizar, entre os dias 29 de março e 3 de abril, muita chuva ainda concentrada em áreas da metade norte, também no estado do Mato Grosso. Mas o destaque é a chuva que volta a se espalhar de forma mais expressiva entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mato Grosso